Hoje nós vamos falar sobre marketing digital. Quais são as principais estratégias que você precisa implementar desde o início do seu negócio? Olá, eu sou a Cimei e você está na Escola de Negócios Digitais. Hoje nós vamos falar sobre estratégias de marketing digital que você precisa implementar desde o início do seu negócio. Este é o último vídeo da nossa série de 6 vídeos sobre negócios digitais. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, clique aqui em cima para assistir a playlist completa. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para aprender mais sobre marketing digital e empreendedorismo. Marketing digital possui inúmeras estratégias que você pode implementar no seu negócio. Mas quais são as principais, quais são as fundamentais para você que está começando hoje? Não sei. Eu fiz aqui uma listinha das 6 estratégias fundamentais que são Marketing nas redes sociais, marketing de conteúdo, SEO, e-mail marketing, anúncios pagos e remarketing. Essas são as estratégias que você consegue e que você precisa trabalhar desde o começo no seu negócio. Existem muitas estratégias avançadas, mas que você vai aprendendo com o tempo e vai aprendendo a implementar. E elas são complementares dessas estratégias mais fundamentais. Mas as mais importantes para você que está começando hoje são basicamente essas. E mais para o final desse vídeo também nós vamos ver sobre uma estratégia composta. Que é uma estratégia que utiliza de todas essas outras estratégias ao mesmo tempo para que você tenha um processo de vendas completo e funcionando 100%. Mas por enquanto nós vamos estudar uma a uma dessas estratégias fundamentais. O Marketing nas redes sociais é basicamente distribuir o seu conteúdo para a promoção dos seus produtos. Quando você faz essa distribuição de conteúdo, você acaba gerando tráfego para o seu blog, você gera conhecimento de marca e você também pode usar as redes sociais para se relacionar com o seu cliente. Já o Marketing de Conteúdo é a geração de conteúdo no seu blog, é a criação de materiais ricos para distribuição. Todo o conteúdo que você gera vai auxiliar no seu Marketing de Conteúdo. Isso vai te ajudar também a atrair tráfego através das buscas orgânicas e também vai te ajudar a atrair tráfego através da distribuição nas redes sociais. O seu Marketing de Conteúdo é basicamente o responsável por te tornar uma autoridade. Porque quando você faz, quando você gera conteúdo, você está distribuindo conhecimento e as pessoas estão te vendo e elas vão te ter como uma referência através do conteúdo que você está entregando. Então é muito importante você entregar conteúdo de qualidade. O seu Marketing de Conteúdo precisa ter qualidade. Depois nós temos o SEO. O SEO nada mais é que a otimização do seu site e a otimização do seu conteúdo para mecanismos de busca. Quando você escreve um artigo para o seu blog, você tem ali algumas estratégias na estrutura daquele artigo para fazer com que ele seja melhor lido pelos mecanismos de buscas e assim melhor encontrado durante as pesquisas. Então o SEO é basicamente uma estratégia mais a longo prazo, mas que vale muito a pena você investir o seu tempo na hora de você escrever um artigo, na hora de você desenvolver o seu site, que também precisa ter uma estrutura semântica para que você consiga que os mecanismos de busca façam uma leitura correta dos seus títulos, dos seus subtítulos, das suas imagens e tudo mais. Depois nós temos o e-mail marketing. O e-mail marketing é uma estratégia incrível e que não pode faltar no seu negócio, porque ela é simplesmente poderosa. Antigamente ele era usado simplesmente para enviar promoções e newsletters. Hoje ele é utilizado de forma mais inteligente no marketing digital. Se você tem uma lista de contatos, você consegue trabalhar várias formas de relacionamento com essa lead. E essas formas de relacionamento, se você fizer do jeito certo, você consegue realizar muitas vendas por e-mail. Então hoje é utilizado muitas estratégias de nutrição de leads, muitas estratégias de engajamento, de segmentação e vendas por e-mail. Então é muito importante que você tenha um serviço de e-mail marketing para você se relacionar mais de perto com suas leads. A construção de uma lista de e-mails é algo essencial para o seu negócio. Uma lista de e-mails é um ativo muito valioso que você pode ter. Então se você está começando agora, trabalhe na criação da sua lista de e-mails. Nós temos ainda a estratégia de anúncios pagos, que é você fazer um anúncio no Facebook Ads, no Google AdWords ou em qualquer outra plataforma de anúncio. Os anúncios pagos podem ser muito eficientes na geração de leads, quando você tem uma estratégia para trabalhar essas leads. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é caro investir em anúncios pagos. No Facebook Ads, por exemplo, você pode começar com R$5 por dia. Na verdade, é recomendável que você comece com baixo valor. Se você começar com o valor lá em cima, o Facebook já pode até desconfiar da sua ação e acabar bloqueando sua conta de anúncios. Então com R$5 por dia você já consegue anunciar no Facebook. E por último nós temos o Remarketing. O Remarketing é você fazer um marketing para uma pessoa que já sofreu um marketing. Então, por exemplo, no Facebook, quando você faz um anúncio e a pessoa clica no seu anúncio e vem até o seu site, você consegue fazer um Remarketing para essa pessoa. Porque quando ela é rastreada pelo pixel do Facebook, quando ela chega no seu site, você consegue criar uma audiência no Facebook, incluindo essa pessoa e depois criar um anúncio para essa pessoa novamente. Então isso seria um Remarketing. Ela já sofreu um marketing e você incluir ela em uma audiência e você consegue fazer um marketing novamente para ela. Então seria basicamente você fazer um marketing para uma pessoa que já acessou o seu site, que já fez o download do seu imagem digital. E você também pode fazer o Remarketing para a sua lista de e-mails. Você tem como carregar a sua lista de e-mails lá no Facebook para fazer um anúncio para essa lista. Isso também seria um Remarketing. E o Remarketing é uma ação muito poderosa que você pode fazer, porque você está conversando com pessoas que já conhecem o seu trabalho, que já te conhecem. Então dependendo da sua estratégia de vendas, é interessante você utilizar o Remarketing para aumentar o potencial de sucesso da sua campanha de vendas. E agora eu vou falar daquela estratégia composta que eu citei lá no começo do vídeo. Ela se utiliza de todas as estratégias que nós vimos até agora para criar um processo de vendas super efetivo. E essa estratégia é o funil de vendas. O funil de vendas é um processo de vendas por onde você leva o seu cliente potencial até o momento que ele vai comprar o seu produto. E tem muitas formas de fazer isso. O funil de vendas para cada negócio funciona de uma forma diferente, mas a sua estrutura básica é sempre a mesma. Ele basicamente possui três etapas, onde a primeira etapa são os visitantes, que é onde você atrai o tráfego para o início do seu funil. A segunda etapa são as suas leads e a terceira etapa é quando elas se tornam clientes. Então na primeira etapa você vai utilizar estratégias de atração de tráfego. E quais são essas estratégias? Das estratégias que nós vimos antes são o Marketing nas mídias sociais, o seu Marketing de conteúdo, o seu SEO e também os anúncios pagos. Essas são as estratégias que você utiliza para atrair tráfego para o início do seu funil de vendas. Na segunda etapa, onde você tem as suas leads e você precisa trabalhar essas leads para transformar em clientes, você vai se utilizar do e-mail Marketing. Lá no início do funil de vendas, você capturou os dados do seu cliente potencial, você pegou o e-mail deles. Então agora o objetivo dentro de um funil de vendas é você trabalhar esse lead para transformar ele em cliente. Isso você vai fazer através do e-mail Marketing e você também pode contar com a ajuda de um Remarketing. Porque agora você já tem o contato dele, então você pode fazer um anúncio no Facebook para Remarketing. E através desse anúncio você pode oferecer o produto final do seu funil de vendas. O que leva ele para a terceira etapa do funil, que é quando ele se torna um cliente. Quando ele se torna um cliente, o trabalho não terminou por aí. Você ainda precisa trabalhar com esse cliente. Ele é muito mais importante do que uma lead, porque ele vale muito mais do que uma lead. E você vai continuar trabalhando o e-mail Marketing com ele, e você vai continuar fazendo o Remarketing para esse cliente. Seja para vender um próximo produto, seja para engajar ele no novo funil de vendas. O objetivo de um funil de vendas no seu início é levar o seu cliente potencial até ele se tornar um cliente efetivo. Quando ele se torna um cliente efetivo, o objetivo passa a ser levar ele para um novo funil de vendas. Mas isso tudo, entre esses meios de funil de vendas, você precisa nutrir o seu cliente e a sua lead. Você precisa entregar conteúdo de valor, você precisa ajudar ele de verdade, não só querer ficar vendendo. Você tem que alternar entre conteúdo e vendas. Você não pode nem fazer muito uma coisa e nem muito outra. Quando você entrega muito conteúdo e não tenta vender nada, na hora que você vai vender, o seu lead vai reclamar. Quando você tenta vender muito e nunca entrega conteúdo, o seu lead vai se descadastrar e também vai reclamar. Então nunca exagere em vendas e nunca exagere em conteúdo. Você precisa se manter equilibrado. É importante que o seu lead saiba que você precisa vender para você continuar fazendo o trabalho que você faz. E para deixar isso claro, você precisa sim promover produtos através da sua lista de meios. É só saber a dosagem certa. Existem muitas formas de você desenvolver um funil de vendas. Isso vai variar de acordo com o seu tipo de negócio. E se você quiser ter uma ideia de como funciona um funil de vendas, de como que é a estrutura de um funil de vendas, clica no link na descrição ou no card aqui em cima para baixar um ebook com 13 mapas de funil de vendas para você ver como que funciona a estrutura de um funil de vendas. Nesse ebook eu coloquei mapas para afiliado, mapas para venda de produtos físicos, enfim, vários mapas bem legais, mapas para você trabalhar com remarketing, autoresponder, um mapa completo de um funil de vendas. Ficou muito legal esse ebook. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar. E o legal de um funil de vendas é que ele gera vendas automaticamente. Como você vai, em todas as etapas, criar um autoresponder no seu e-mail marketing, você vai setar ali uma sequência de e-mails automáticas para trabalhar, ele se torna uma máquina de vendas automática para você lucrar com o seu negócio. Assim você não precisa ficar se preocupando em vender porque o seu sistema vai fazer isso automaticamente enquanto você trabalha na produção de mais produtos e de mais conteúdo para o seu cliente. Ter um negócio digital não é algo fácil, como algumas pessoas falam, como algumas pessoas imaginam. Muito pelo contrário, ele exige muita dedicação e muito empenho diário para você manter o seu negócio de pé. Você precisa trabalhar muito para vender, você precisa trabalhar muito para produzir conteúdo, você precisa trabalhar muito para entregar conteúdo. E isso é um trabalho muito sério, porque para você fazer isso, você precisa todos os dias também tirar um tempo para aprender mais sobre o seu negócio, você precisa também ler mais sobre o seu negócio, porque senão vai chegar uma hora que você não vai ter mais o que falar. Você precisa se manter informado do que está acontecendo no seu mercado para você conseguir informar os outros. E o erro de muitas pessoas quando elas começam é achar que nunca sabem o suficiente para começar. Não caia nessa. Assim que você aprender algo, já coloque em prática. Não fique só comprando curso, comprando curso, fazendo curso, aprendendo, vendo vídeo no YouTube e nunca colocar nada em prática. O que vai trazer lucro, o que vai ser efetivo, o que vai trazer alguma coisa na sua vida vai ser você executar, você tomar uma ação com relação a tudo o que você já aprendeu, colocar em prática o que você já aprendeu. Just do it! E se você quer receber várias dicas legais de marketing digital e empreendedorismo, então se cadastra aqui no canal, porque é sobre isso que eu falo por aqui. Aqui no canal eu vou te contar tudo o que eu sei e também conforme eu vou aprendendo mais, eu vou passando para você. Esse é o último vídeo da série de negócios de tais, mas não é o último vídeo aqui no canal. Então se inscreva e clique no sininho para receber aviso quando eu publicar o próximo vídeo. Então eu te vejo por aqui.